Maddy nunca saiu de casa por causa de uma doença rara É como se eu fosse alérgica a tudo Se eu fosse lá fora, eu morreria Mas a esperança de uma nova vida pode morar bem ao lado A única maneira de saber é se eu ficar aqui fora Você vem comigo? Tudo e todas as coisas Hoje, na Sessão da Tarde Oh, 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 oh